Me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça, fiquei sem jeito Há pouco tempo terminamos e você na farra Tudo acabado, tudo desfeito E não pensei que você fosse agir assim Me faltou com respeito Coração agilizado, tanto amor Desperdiçado com você, podia ser com outra Mas amanhã não vem pedindo pra eu voltar Como da outra vez, só me fez chorar Se você vier, minha resposta é não Porque não é mais dona do meu coração Mas amanhã não vem pedindo pra eu voltar Como da outra vez, só me fez chorar E se você vier, minha resposta é não Porque não é mais dona do meu coração